Enxovar é a coisa mais emocionante que qualquer mulher faz. É uma vez só, não tem jeito, a gente faz com aquela emoção, não é verdade? Com carinho. Com carinho. E olha, se você comprar no lugar certo, com certeza vai ser um enxovar inesquecível e barato. Casa de banca é moda em cama, mesa e banho. É uma loja nota 11, porque 10 é pouco, não é verdade, Cláudia? Eles facilitam o pagamento, aceitam todos os cartões de crédito, é uma maravilha. E tem de tudo. Tem até longe de rio pra você comprar aqui também pra loja de mel, não é? E cama, mesa e banho lindíssimas pra vocês. Olha só, essa por exemplo é uma colcha muito bonita mesmo. Ela é toda trabalhada, se você chegar pertinho, ela é toda trabalhada com uma linha diferente que dá um brilho, não é? Tá saindo quanto uma colcha como essa? 27 mil. Dois pagamentos de 13 mil e 500. Dois pagamentos de 13 mil e 500 vai a colcha e vai as capas de travesseiro também. Qual é o nome? Vera? Vera Morelli. Olha que linda, muito bonita a colcha. Agora vem pra cá. Toalhas. Aliás, aqui é uma maravilha. Não só pra quem tá fazendo enxoval, mas pra quem vai viajar, quem usa toalha. Em viagem de final de ano, verão, praia, piscina, a gente usa muito. Uma toalha dessa, você saiu de quanto, Cláudia? 1.960. Barata, hein? 1.960 tá valendo a pena. Dois pagamentos de 980. Joia. E esse aqui é uma graça. É um presente de Natal que todo mundo vai gostar. Uma lembrancinha super prática que tá saindo quanto? 1.960 também. 1.960. É um jogo com duas toalhinhas de visita com motivos natalinos pra você presentear com muito amor nesse Natal. E tem mais. Nas compras acima de 20 mil aqui na Casa Blanca, você recebe esse cupom que lhe dá direito a um sorteio no dia 8 de janeiro pra você faturar uns quartos zero quilômetro ou então quatro viagens pelo Brasil. Não é isso? Corra pra cá, domingão, tá aberta de 10 da manhã até as 6 da tarde. Promoção é só até o sábado, tem que vir correndo. E endereço daqui, Rua Dom Vilares? 1.700. Pertinho do Carrefour da Anchieta, aí também? Calçada das Margaridas, 102 Alphaville. Alphaville. Telefone daqui é 946-4455, Casa Blanca, ao máximo. Acertamos todos os cartões de crédito. Venha. Venha.